É isso aí pessoal, estamos de volta aqui no HR-101 Nove horas e oito minutos Passamos nos trechinhos de buraco Os buraquinhos perdidos, ainda tem alguns aí na pista Chovendo fininho A sensidade aqui tem bastante quebra-mola, o trânsito fica lento Estamos antes de Mokuri Em 20 metros, radar fixo ao limite de velocidade 40 km Em 20 metros, radar fixo ao limite de velocidade 40 km Acesse a local, um, o trânsito fica lento Acesse o ônibus, veja que a gente tem que irá Acesse o ônibus Acesse o ônibus A gente vai continuar a viagem A gente vai retorno para o Rio de Janeiro Chuva caindo aqui na Bahia, BR-101 A gente vai retorno para o Rio de Janeiro Não tem mais não Só em São Mateus Tem que ir devagar porque tem buraco Com chuva aí já viu Não tem mais Estamos aqui no quilômetro novecentos e trinta e oito Toda BR-101 Aqui à esquerda o hotel Rio Mokuri A gente vai retorno para o Rio de Janeiro A gente vai retorno para o Rio de Janeiro A gente vai retorno para o Rio de Janeiro Costa Dourada Costa das Baleias Mokuri, Nova Viçosa Acesso aqui à esquerda Início à esquerda Início do trecho Sob a concessão Eco 101 Daqui para frente As pistas já melhoram a pessoa O trecho ruim Depois de ter cheira de freitas Até esse local aqui Tem uns buracos perdidos Aqui para lá agora é de boa R-101 do quilômetro 940 9 horas e 15 minutos Vamos que vamos aqui Retornando ao Rio de Janeiro Está sendo aqui próximo Próximo a Mokuri, Bahia Pois aqui antigamente tinha GNV Seria bom se tivesse GNV Tem só a placa Submarino Trabajando Palo de Janeiro Porro Quinta Pouca Minha Pouca Minha 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 Alguém começa a hospedagem aqui, já entrando no Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL 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 954 quilômetro 954 passamos ali agora os últimos quilômetros aqui da Bahia na BR-101 955 pedágio a 2 quilômetros pedágio a 2 quilômetros isso aí pessoal, a Bahia vai ficando para trás vamos chegar aqui no Espírito Santo são mais 446 se não me engano aqui é o quilômetro 956 o último quilômetro da Bahia as estradas eu não faço não eu chego no suado, tá? graças um radazinho de 40 aqui e Natanzinho, fala aí com ele que eu puxei puxei não, minha vez oi Leninha fala oi alô 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 956 quilômetros território aqui da Bahia na BR-101 na realidade a extensão aqui na BR-101 de ponta a ponta na verdade a extensão aqui na BR-101 de ponta a ponta oi já estamos no estado do Espírito Santo olha abaixo, é a internet que está aqui aqui não tem muita internet tudo bem, e você? bem? tudo bem amiga da Santa então já estamos entrando no Espírito Santo de noite a gente chega aí então assim eu acho que oi de noite a gente chega no exito se eu tenho certeza é que a internet está vindo a internet está vindo é, minha senhora não consegui apertar o botão aqui porque a sua direita não você está bem? você está bem? você está bem? pessoal quer o primeiro pedágio aqui? não é novidade, né? tudo bem eu estou ligada ali eu vou ter outro agora na tarde não é uma doutora essa é uma doutora não é uma doutora é, ela falou para mim falou para todos na cobrança automática não é uma doutora não é uma doutora não é uma doutora não é uma doutora de noite a gente chega, tá? tá, beijo mais tarde a gente se fala tchau 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 é isso aí pessoal já estamos aqui no Espírito Santo daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo aí aqui na BR-101 estamos indo no sentido sul BR-101 sentido sul vamos ao Rio de Janeiro ou Pedra de Guaratiba e até daqui a pouco obrigado por acompanhar aí o canal vem de carona comigo aí aqui na BR-101 próxima cidade é Pedro Canário